Eu queria saber por que que eu como igual uma criança, velho. Eu não consigo comer sem deixar a minha boca assim. Olá, amigos! Sejam mais que não me invindem ao meu canal. Gente, então... A minha avó, minha tia, enfim, o Theo, foram todos viajar. E aí ficou só eu e minha mãe em casa. Daqui a pouco vai chegar meu amigo e ele vai ficar aqui até segunda, que é... Não, na verdade eles vão voltar da viagem terça de manhã. Mas meu amigo vai ficar até segunda. Aí eu decidi gravar pra vocês, porque meu amigo vai meio que morar aqui por três dias, né? Digamos assim. Passado ele também ficou esses três dias, que eles também foram viajar. Aí meu amigo ficou aqui. E foi muito legal, só que eu não gravei nada pro canal. Então dessa vez eu decidi gravar. E olha só o que eu tô comendo, gente. E colé de açaí. Eu nunca tinha provado. Já é o segundo que eu tô comendo. E o último. Aí eu jogo oito condensado assim, ó. E tia não. Nossa, gente, é muito bom. Ai. Eu não consigo morder. Gente, aqui em casa o pirim já tá montado, ó. Tumblr. Só que tava devagar, ó. Aí eu coloquei no rápido. Porque senão não tem graça, né, ó. Tchá, 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 tchá. Olha, gente, minha mãe. My mother. Dá oi aqui no meu canal. Tudo bem? Que é o nego conhecido como boyfriend da minha mãe. Deu um tchauzinho aqui. Tchauzinho. Tchauzinho. E é sobre isso. Minha mãe tá fazendo janta. Água. Ela tá linda. Credo, não. Credo. Três dias morando com esses hair. Vai pro meu canal. Porque ano passado... A luz é atrás da porta. Porque ano passado... Já tá muito estetando. Oi. Ah, tá. Gente, fomos assistir Eternos esses dias no cinema. Não consigo esperar esse filme. Ai, beijei o cara errado. Esse daqui é um escudo. Gente, minha mãe fez janta, olha. Mãe, eu tirei cinco na prova de... Mas porque a gente não tinha conteúdo certo. É porque no caderno... Não é, mãe. É porque assim, ó. Nathália, ela quase nunca tira nota baixa. Ela sempre tira nota boa. É uma das primeiras notas baixas dela. Então não dá... A primeira nota baixa desse ano foi de matemática. Eu tirei zero. E o professor ainda escreveu. Zero. Ele não colocou, tipo, o número. Ele escreveu. É, pra ficar bem... Exato. Não, mas é que assim, ó. É que esses cadernos de matéria... Cada dia eu anoto o conteúdo numa matéria. Aí depois, na hora que o professor vai ver o caderno, tá cada conteúdo numa matéria. Aí eu não acho. Estou gravando. Não é. Gente, o Luiz que eu uso no bullying com o meu pé, porque ele disse que meu pé é quase 40. Só porque é 38. Deixa eu ver meu pé perto do teu. Ah, sai aqui. Sai. Seu pé tá com meio, idiota. Olha o meu. Vai, deixa eu ver. Ah, teu pé é feio, porra. Eu sou. Ah, idiota. Não, mas o meu... O meu também do pé do... Ó, de longe é feio, mas de perto parece que tá longe. Essa aqui... Estoura a pipoca louca, gente. Acabou de jantar. Vamos ouvir música e fazer maquiagem. Gente, eu tô... Ai, jovem. Calma que a tia avó atua. Essa é bonitinha. Ah, não, ficou feia. É bonitinha. O fã-clube, então faz uma cara que preste. Não sei fazer cara que preste. Gente, sabe aquela trinta de toques pra te, ó... Daí você volta assim, ó... Tudo maquiado. Não sorrisca, tá bonito. Apague a luz, apague a luz. Fica mais top. Ai, eu não aguento ficar tudo torta aqui. Ah, olha que top. Vai, vai. Gente, eu queria saber o que eu tenho na minha cabeça. Pra essas horas da noite eu fazer... Eu e o Luís, a gente faz essas coisas na cara. O pior é que não tem nenhum conceito por trás dessa maquiagem. Eu literalmente só tentei copiar um negócio do Google que deu completamente errado. O pior é que essa sombra preta é bem pequeninada. Eu gostei de usar assim, olha pra mim de novo. Gente, é a primeira vez que você me vê sem maquiagem, né? Vem aqui, vem tirar uma foto. Que foto? Sei lá, vai. Gente, que ódio. Gente, eu não sou assim, tá? Gente, eu sou bonita, Judo. Que ódio. Uma da manhã. E a gente aqui. Assistindo o Inglês de Nato. Ai, eu... Ai, que idiota. Ai, gente, eu tô tendo um ataque de renito aqui. Ai, Deus. E vamos de dormir. Nossa, só meu óculos. Você vai dormir? Não, eu tô tentando escrever uma flowfic. Como showbiz. Gente, tô tendo uma crise assistencial aqui. Que é... Gente, eu usei maquiagem vencida, eu acho. O corretivo da minha tia tava tudo polo e agora a Renita tacou. E meu olho já tava ardendo. Eu tô tendo uma garganta. Amiga, vamos agora tomar o ar? Vamos. Gente, que horas é de seu? 1.45. Nossa, quase 2 horas da manhã. A gente berrando. Estamos sozinha em casa, ó. Gente, olha o meu olho, velho. Tá muito bugado. Porque eu acho que as maquiagens tavam vencidas. Tá coçando, tá lacrimejando. Eu tô chorando. Gente, nós estamos fazendo bullying comigo. Eu tô bem, cara. Parece uma manhã, tá? Gente, 2 horas da manhã. Não, é 1h50. Não, 2 horas. É sério, que ódio. Oi. Acho que tenho. Por quê? Peraí. Gente, eu acordei. Acordou, nem dormiu. Agora a gente vai ver se tem uma farmácia aberta pra pedir remédio. Ai, food? Duas horas. Que é food? Não, não quer pet food? Delivery. Ai, delivery. Gente, pra trazer aqui em casa, porque é 2 da manhã. Eu acho que vou ter que farto. Bom dia, gatas. Gente, do céu. Essa noite, olha. Foi foda pra dormir. Eu dormi com um pano molhado no olho. Açou no nariz por tempo inteiro. Meu nariz encheu, meu olho encheu. Mas agora não tá tanto, pelo menos aqui. Ontem tava com cara de nóia. Triste. Gente, já tá de tarde. Eu e o Luiz, a gente tá comendo açaí. Olha que delícia. Eu amo. Eu amo. Mãe, eu nunca te pedi nada hoje, mãe. Gente, eu tô tentando fazer minha mãe assistir o documentário do Shawn Mendes. Não, eu falei que eu vou assistir depois. Ela não me ama, por isso. Mãe, por favor. Mãe, nunca te pedi nada hoje. Ela veio assistir. Por favor. Sai. Fala assim no meu... Ai, que lindo, puta que pariu. Gente, eu não sei se agora eu tô conversando. Não, por pura pressão, né? Por pura é pressão. Nem tô com uma faca na galinha do bluinho. Não, não, não. Ai, olha. Já tô odiando. Olha o muque do gato. É botox. Ai, que gostoso. Gente, tomei um banho, né? Cheirosa. A Letícia está a caminho. Olha minha tatuagem. Eu quero fazer mais. Só que falta dinheiro. A Letícia disse que ia pra avisar ela. Falta dinheiro. Ué? Pensei que ela já tava... Pensei que ela já tava chegando. Gente, olha minha gata, que linda. Ai, neném. Obrigada pra ela, que a Letícia não responde. Ai, chegou uma gata. Chegava só aquele mercado. O amigo da que você tava indo. Tava indo pra lá. Vem aqui pra você mostrar pra minha irmã pra ela saber que tá aqui. Ai, Deus. É tua irmã? Como é que é? Ai, ela vai dar rei. Que orgulho. Estamos aqui, as três gatas, assistindo Coraline. Gente, não é isso que você tá pensando. Ai, que idiota. Credo. Ai, eu amo. Minha infância é definida em um filme. Quer dizer, não que a minha história seja igual a do filme. Mas assim... Eu também acho. Tinha uma porta lá em casa, assim, que dava num lugar meio estranho. Gente, vamos de Barbie. Tem um negócio ali. Cemitério? É assim. Bom dia, galera. É pro meu canal, notícia. Eu não falei outro processo, mas eu tô gravando um vlog assim. Nossa, vou processar. Quer direitos autorais? É, não vai ficar querendo. Filha, vem aqui pro campo. Ai, rosa pra tua mãe. Ai, eu sou pra tua mãe. Ai, que uma festa. O meu filho. A som se esquece de finalizar o vídeo. Deixa eu ligar em light. Pra dar um grau aqui, né? Na eliminação. Acho que foi. Agora sim, gente. Minha dignidade voltou. Ai, pera. Meu celular tá carregando. Eu não posso mexer muito. Eu vou desconectar. Ai, foi. Gente, então. Vim aqui no dia seguinte. Que eu vou editar esse vídeo. Pra finalizar pra vocês. Porque, né? Eu tenho uma certa dificuldade em finalizar os vídeos no tempo certo. Eu normalmente venho quando eu tô, tipo, prestes a editar. Que aí eu lembro. Putz, não fiz o final. Tenho que fazer. Pro vídeo não ficar incompleto, né? Mas assim, gente. Meus amigos foram embora. Eram umas 5 horas da tarde, eu acho. E aí eu fiquei sem fazer nada. Basicamente eu fiquei aqui na bed em casa. Mentira, na bed não, gente. Fiquei lendo minhas famintinhas de Shawn Mendes. Aí minha mãe fez macaco com molho branco. Que é a minha comida favorita. Praticamente. Praticamente não. Porque eu como toda semana. Praticamente. Pai, eu tô falando praticamente. Que saco. Hoje eu fui pra escola. E de tarde eu fui na casa do meu amigo. E também não finalizei o vídeo. Então eu tô vindo agora à noite. Porque ontem eles foram embora. Eu fiquei meio triste. Aquelas, né? De graça. Que foi, mano. Tô brincando, gente. Então, meus amigos. Ai, quase caí. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve no canal. Para não perder nenhuma novidade. Me sigam, gente, no meu Instagram e meu TikTok. Porque agora eu tô TikTok, entendeu? Eu tô crescendo. Eu não tô mais flopada. A janela tá aberta. Vai entrar perna em longo. De novo, toda semana aqui no canal. Um beijão, gente. E fui.